Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha a novidade que a gente tá trazendo hoje aqui pro canal. Muito lindo esse laço, tá? Os detalhes. Tá aqui mostrando pra vocês, gente. Esse é o estilo diva, né? Do canal da Poliana. E eu vi essa novidade lá, diferente. A gente fez um modelo, que ele tem um cruzado aqui. Mas ele traz essa forma desse cruzado diferente. Eu gostei do resultado, tá? Eu coloquei em uma base de um laço cruzado também. A base dela é outra. Se vocês quiserem lá conferir o passo a passo dela. A gente colocou um lacinho. Ele é muito lindo, muito charmoso e muito fácil de fazer. Tá bom, gente? Espero que vocês gostem. Eu fiz esse temático, né? Com essa fita da melancia. Gente, olha pra isso aqui. Que charminho de laço. Eu fiz com essas fitas, né? Da arte fitas. Lindíssima. Gente, essa medida, esse aqui, ele ficou um pouco menor. Que essa é a medida que ela traz no canal. Aí, eu achei ele um pouco pequeno. Eu fui, aumentei a medida. Dá pra vocês notarem a diferença de tamanho, tá vendo? E ele ficou um pouco maior. Então, pra mim, eu gostei desse maior. E no vídeo, eu vou trazer pra vocês com a medida maior. Mas aí, fica à vontade. Vocês vão lá no canal dela e conferem a medida menor. Ele ficou muito charmosinho também. Espero que vocês gostem. Os minhas tags finalizadores da Costanini. Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato do site deles. Pra vocês estarem adquirindo, né? Suas peças em acrílico, MDF e muitas coisas lá. Pra tá dando charme no laço de vocês. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Eu vou dar o tamanho dele depois de pronto, certo? Enquanto isso, eu vou falar da nossa amiga Rosana, minha parceira. Pra... Vou deixar na descrição do vídeo. E passando aí em cima, no izinho. Tá? O link do canal dela. Ela tá chegando aos 10 mil inscritos. Inclusive, vai ter brinde lá no canal. Pra vocês estarem se inscrevendo e conhecendo o canal da linha Simples Assim. Tá bom, meus amores? Deixa eu dar a medida dele sem a base. Ele tem aproximadamente 10 centímetros. E esse, ele tem aproximadamente... Deixa eu colocar aqui bem certo, gente. Ele passa um pouquinho dos 11 centímetros. Então, ele se aproxima aos 12 centímetros. A base dela é outra. Se vocês quiserem fazer outra base também, fique à vontade. Mas, no vídeo, a gente só vai mostrar o lacinho. Então, a gente vai ter duas dicas no videozinho de hoje. Então, fica com a gente até o final. Gostando do nosso laço, deixa o like aí no vídeo. Muito importante pra gente, tá? Se inscreve aqui no canal. Se você chegou no nosso canal, se inscreve. E tem um sininho aí pra ativar. Ativa o sininho, tá bom? E Deus abençoe a vida de vocês, tá bom, meus amores? Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho das tuas mãos, tá? E a gente vai para as medidas dele aqui. E a gente vai estar utilizando essa fita lindíssima. Arte fita e gorgurão para laço da Progresso. Essa daqui, nem usei ela ainda, ó. Do unicórnio. Com lurex, com glitter. Muito linda. Então, vamos lá, pessoal. Antes de tudo, eu vou dar um nó aqui na minha agulha. Na minha linha, né? Que ninguém dá nó em agulha. Porque tem umas meninas pedindo, tá? Ah, tio, nó da agulha. Como que tu faz? Eu vi na internet, aprendi. Eu coloco a linha, lógico, aqui na agulha. Aí tem duas perninhas, né? Aí tem umas meninas no WhatsApp aqui chamando a gente, tá? Acho como é. Tem duas perninhas. Aí eu pego com a mão direita as duas perninhas da linha, tá vendo? E com a esquerda a agulha. Aí eu coloco aqui em cima. Eu coloco aqui em cima. E ponho o dedo e prendo com o dedo as duas pontas. Deixa eu botar tudo iguaizinho. Então, eu ponho o dedo aqui, ó. Agulha. E eu seguro com o dedo assim, tá vendo? Aí eu dou uma volta, duas voltas, três voltas. Eu fiz isso, aí eu solto, eu empurro a agulha. Tô segurando. A gente vem, ó, até o final. Chegou aqui no final, ó, o nozinho tá pronto. Aí você corta o excessozinho e assim que eu dou o nó na agulha, tá bom? E pras meninas que pediram, tá? Vamos lá para as medidas. Gente, eu vou dar a primeira dica. Essa fita aqui de cima pode ser lisa. Todas duas lisas, tá? Ou pode ser de uma cor só. Ou pode ser esse efeito aqui. Eu vou fazer no vídeo com esse efeito. E vou mostrar aí e falar para vocês como que faz para ficar uma cor só. Então, vamos lá, certo? Ó, para o laço aqui de baixo, eu estou utilizando quatro vezes a fita de número nove. Trinta e quatro centímetros, tá? Quatro vezes. Aí fica aí. Para a gente ter esse resultado, eu vou usar duas cores. Duas cores. Para fazer assim, duas cores. Se você não quiser duas cores, aí você vai usar dois pedaços da fita de número nove. De uma cor só. Que você vai estar utilizando trinta e três centímetros. Então, essas duas, você usa uma cor só, se você não quiser fazer duas cores. Como eu vou usar duas cores, então, uma vez da fita de número nove com trinta e três, de uma cor. E mais uma com outra cor. Tá bom? Só que aqui vai ter um outro segredinho. Para ela ficar assim, igual esse aqui. Os dois aqui, de uma cor e dois aqui. A gente tem essa fita inteira. Você vai fazer isso nos dois pedaços, tá? Você corta ela no meio, trinta e três centímetros. Certo? A mesma coisa você faz com a outra. Se for para fazer de uma cor só, não precisa cortar, tá gente? Não corta se for de uma cor só. Aí, o que é que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou selar as pontas. E vou colar com pegaminho. Um pouquinho só aqui, uma em cima da outra. Eu vou fazer isso aqui. Sela as pontas e vou colar aqui um pouquinho com a pegaminho e já volto com vocês. Tá, gente? Ó. A gente colou. Usei pegaminho. Tati, eu não tenho pegaminho. Usa silicone. Alguma colinha aí legal que vocês gostam de usar. A gente acha o meio e põe o alfinete, tá bom? Nas duas partes. Então, feito isso aqui, a gente vai reservar. A outra dica. Para o personagem, ele ficar correto, tá? Para ele ficar correto. Então, a gente vai pegar a nossa fita. Nós vamos achar o meio e colocar o alfinete dos dois lados, tá pessoal? Já fiz isso. As minhas estão prontas. Então, para o personagem, como tá aqui a borboletinha, tá vendo? Em pézinha. Tudo em pézinha. Tá vendo? Todas em pézinha. Tanto aqui, como as frutinhas aqui. Tudo em pézinha. Você vai deixar normal a fita, ó. O personagem, cabeça pra cima, como se fala, né? Normal. Na posição correta. Você vai pegar a sua fita assim. Eu pego assim, faço isso, ó. Tá? Então, vamos achar o meio dessa fita aqui. Dessa ponta. A gente acha o meio. Do lado esquerdo. Achei o meio. Então, a gente vem assim, ó. A gente faz isso e coloca aqui na marcação. No meio dessa fita de baixo. Feito isso, eu vou pegar outro alfinete. E no total dessa fita, a gente vai achar o meio. Eu vou no olho. Tati, como que eu vou achar? Aí, você vai dobrar. Tá vendo? Você dobra aqui. Achou o meio. Você vai e põe seu alfinete. Feito isso aqui, gente. A gente tem isso. Agora, a mão de trás, ó. A gente traz alfinete com alfinete. Puxar isso mais pra cá. Alfinete com alfinete. Tá vendo que os unicórnios ficaram tudo na posição correta? Feito isso aqui, nós vamos precisar de dois prendedores. Alfinete com alfinete. Vou colocar ele mais pra cá, ó. Pra cá e pra cá. A mesma coisa você vai fazer com o outro lado. O unicórnio tá na posição correta. Você faz isso. Acha o meio aqui. Tá? E você vem assim. Coloca aqui no meio, gente. Eu vou no olho, porque a gente já não tem esse problema aqui. E agora, nesse total da fita, a gente vai achar o meio no olho. Aí, vocês medem. Dobre, mede, tá? Feito isso, você só vai fazer isso, ó. Alfinete com alfinete. Deixa retinho aqui. Deixa eu virar os unicórnios. Todos na posição. Alfinete com alfinete. Nós vamos pegar mais prendedores. Você pode usar qualquer prendedor aí. E a gente tem isso aqui e isso aqui. Vamos virar a parte de trás. Virei a parte de trás, tá vendo? Dos dois lados. Nós vamos pegar. Deixa eu separar daqui. Deixa eu pegar essa parte aqui. Pronto. A parte de trás, tá vendo? Aí, você vai pegar esse meio, que é alfinete. E você vai colocar aqui, ó. No outro alfinete. Do meio de cada... Das fitinhas. Aí, você vai colocar mais um aqui. É. Vou tirar um só, tá? Porque como tá tudo no meio, pra ajudar. Então, eu faço isso. Segurando bem. Prendo tudo de novo aqui. E prendo aqui, tá? Então, vamos lá. A gente vira a parte da frente. A gente ajusta tudo aqui, vê se tá tudo certinho. O que é que a gente vai fazer, ó. Eu vou colocar nessa posição. Tá bom? Que aqui vai ser a parte da linha. A gente coloca aqui dentro. Coloquei aqui. E coloquei aqui. Tá certo? Temos isso aqui. Bem desse jeito aqui. Agora, eu vou pegar outra parte. Aí, a gente colocou. Tá aqui, né? Eu vou virar a parte de trás, pra mostrar um detalhe pra vocês. Aqui é a parte de trás da primeira que a gente fez. Agora, aqui é a parte de trás da segunda peça que nós vamos fazer. Eu coloquei o rosa pra aqui. E esse Tiffany pra cá. Aí, eu vou fazer o contrário. O rosa pro lado de cá. Tá vendo? E o Tiffany pro lado de cá. Tá bom, gente? Pra gente ter esse resultado. Deixa eu pegar o de cá que tá mais visível. Pra se encontrarem aqui e aqui. Se caso a gente colocar um exemplo. O rosa aqui. E esse rosa, se eu colocar cá, ele vai ficar desencontrado. Mas, pra eu ter esse resultado, nós vamos fazer isso. Deixa eu afastar ele. Tá? E agora, a gente vai colocar aqui, ó. Alfinete com alfinete. Tá certo? A gente coloca na posição. Deixa eu virar pra ficar melhor pra trabalhar. E a gente prende tudo aqui. E a gente prende tudo aqui. A gente coloca aqui por dentro igual a outra, reto. E a gente coloca cá também. Pronto. Agora, a gente vira. A gente vira. E a gente pega o outro vira. Tá vendo? O rosa ficou pra um lado. E o rosa pro lado de cá. Certo? Vamos lá. A minha mão direita. Deixa eu colocar assim, tá? A minha mão esquerda. Eu venho com essa perninha. Tá vendo aqui, onde tá a fita aqui dentro? Então, eu venho aqui, ó. Com a minha perninha. E tem a outra fita aqui, né? Então, a mão esquerda, a gente vai levar pra essa ponta aqui. Observe como que eu vou fazer. Essa ponta. Aqui é do lado esquerdo. E a gente vai colocar na pontinha direita, ó. Vou encaixar essa pontinha daqui. Em cima dessas aqui, tá vendo? E ele vai ficar essa ponta pra fora. E encaixou aqui, porque na hora do alinhavo nós vamos prender tudo. Ajustado aqui. Não precisa a ponta ficar bem pra lá. Deixa eu puxar aqui direitinho. Segurando, prendendo tudo. Tanto que a rosa já saiu do lugar. Deixa eu colocar ela aqui. E eu trago ela pra cá. Agora, a vez dessa ponta ficar aqui nessa pontinha de dentro. Coloquei aqui. E ela fica aqui junto com a de cá. Deixa eu segurar tudo aqui pra prender. Agora, é a outra parte. A gente vira assim, né? Aí, eu vou pegar... A rosa ficou por cima. Então, eu vou começar pela verde pra rosa ficar por cima também. Aqui vai ser o mesmo processo, gente. A gente traz essa ponta pra ponta aqui. Prende. E agora, a rosa é por cima. Tá vendo? E a rosa a gente traz pra outra ponta aqui. Aqui. A de baixo. Pronto. O alinhavo vai ser importante também. Vamos prestar atenção, tá? Nós temos essas duas partes aqui. E agora, a gente vai pra o alinhavo. Ó, gente. O alinhavo é o seguinte. Antes da gente prender a ponta aqui, nós temos que fazer dois pontos aqui fora. Aqui tem essa fita. O que é que eu faço aqui, ó? Deixa eu mostrar pra vocês. Mais ou menos, quase um dedo aqui, ó. Dessa fita de cima pra cá. Mais ou menos um dedo. Eu coloco minha agulha. Deixa eu usar aqui que tá enrolando. Eu coloco minha agulha pegando só essa fita aqui. A rosa vai ficar por fora, ó. Aí, eu boto aqui. Agora, a segunda, eu já vou prender aqui a rosa, tá vendo? Eu prendo a rosa. E o terceiro ponto, a gente dá cá na ponta. Um, dois. Aí, o terceiro. Deixa eu tirar aqui. Três. A gente prendeu todas essas pontinhas. Agora, a gente vai seguindo alinhavo. O quarto, eu já vou pegar aqui nessa fita de cá, tá vendo? Quatro. Cinco. O quinto aqui, ele já vai chegar na metade. Cinco. Tiro tudo. Seis. Sete. Aí, o oitavo. A gente prende as pontinhas todas aqui. Oitavo. O nono, a gente vai prender com a parte da fita de baixo. Deixa eu ajustar ela aqui, ó. O nono. Tá vendo? É importante alinhá-lo. E o décimo, eu já solto essa fita de lá e pego aqui. Então, você vai fazer a outra parte igualmente a essa. Aí, feito isso aqui, a gente vai cortar esse excesso aqui. Deixa eu pegar a tesoura aqui. Aqui é a parte da frente e aqui é a parte de trás. Aí, você vem aqui na parte de trás, ó. Com cuidado pra não cortar a linha, né? A gente sela. Tira esses alfinetes aqui. E a gente puxa. Eu vou fazer a mesma coisa com a outra, tá, gente? Olha aqui tudo. Ele já fica arrumado. Aí, eu desenvolvi essa medida. Porque eu achei o tamanho melhor. Mas aí, dá pra fazer os dois tamanhos. Legal. A gente arremata aqui, ó. Faz isso. Aí, agora eu vou alinhavar a outra parte. E eu vou voltar com vocês pra gente tá finalizando. Tá bom, gente? Fiz a outra parte exatamente igual. Agora, a gente vai unir, ó. Colando aqui. Eita. A pistola. A gente vai unir aqui. Esperar. Enxugar aqui um pouquinho, tá bom? Colou aqui a minha base. Aí, vocês usam a base que vocês acharem melhor. Que é opcional. Tá? Eu coloco aqui, ó. Gente, eu não vou colocar aqueles dois lacinhos aqui também. Que é opcional. Talvez eu coloque depois. Deixa eu ver aqui que não ficou certo. Tá? Talvez eu coloque depois. Fica aí a dica pra vocês. Colocar um finalizador. Um picinho de pato aqui atrás. Pra gente tá fechando o nosso lacinho de hoje. Tá bom, meus amores? Espero muito que vocês gostem. Esperar secar aqui, né? E a gente vai dar umas duas, três voltinhas. Arrumando o lacinho. A gente já vem puxando. Arrumando aqui. E dar mais uma outra voltinha aqui, ó. Pra ficar bem firme o lacinho. E aí, ó. E aí, ó. O excesso de cola, depois a gente tira. Deixa eu ajeitar meu laço aqui. Fui pegar no bico de pato, acabei amassando. Um bocado de fiapo de cor. Gente, olha o resultado do laço. Muito lindo. Olha pra isso. Show de bom. Tá, meus amores? Beijo enorme no coração de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.